Boa noite, Helena. Boa noite, doutor. E boa noite você que está nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre as rematrículas. Época de final de ano, importante a gente pensar nas rematrículas dos alunos, né? Pro ano de 2014. Você aí de casa já fez a rematrícula do seu filho? Se ainda não fez, aqui na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, você ainda tem até a próxima segunda-feira, que é o dia 2 de dezembro, né? Pra fazer a rematrícula é bem simples. Basta chegar na Secretaria da Escola, um seu documento de identidade e também um comprovante de residência e garantindo aí a vaga pro próximo ano. No caso dos alunos que já são maiores de 18 anos, eles próprios podem fazer essa rematrícula e garantir a vaga. Então, até a próxima segunda-feira, vai até a escola e faz esse processo bem simples. No caso da educação infantil, os alunos que estão no Jardim B, que é o último nível da educação infantil, é importante verificar se a escola do seu filho tem o ensino médio ou se não tem, qual é a escola mais próxima que vai contemplar esses alunos. Então, também se dirige até a Secretaria da sua escola e já faz todo esse processo. Então, até a próxima segunda-feira, diretamente nas escolas ou mais informações através do e-mail que está aparecendo no nosso vídeo, que é o pie.esmed.prefpoa.com.br. Isso para a rede municipal. Mas para a rede estadual, todo o estado, rede pública, você também já pode fazer sua rematrícula. A primeira etapa já aconteceu, mas quem perdeu o prazo, mudou de endereço e quer mudar de escola para uma mais próxima, pessoas que estão reingressando aí na rede pública. Então, quem perdeu o prazo pode, ainda no início de janeiro, fazer a sua rematrícula ou a matrícula numa escola estadual mais próxima à sua casa. Então, isso tudo, todos os detalhes sobre as rematrículas vão estar no site da Secretaria Estadual de Educação, que é o educação.rs.gov.br, educação aí sem o TIL e sem o Cedilha. E os alunos que são do ensino médio e tentaram se matricular ou no magistério ou no ensino profissionalizante ligado ao ensino médio e por acaso também não conseguiram vaga, fiquem atentos que nesse período aí também vão poder remanejar e conseguir vaga em outra escola. Caso você não consiga na sua primeira opção, sempre vai ter a vaga garantida em outra escola mais próxima, mas a vaga aí está garantida para todo mundo. Então, todas essas dicas, a gente sempre lembra, vão estar na nossa página do Facebook do Cidadania, que é facebook.com.br cidadania.tv. Entra lá, acompanha as nossas dicas e também traga sugestões para a gente. Por hoje é isso. Até amanhã, Luna. Até amanhã, Maria. E todo mundo na escola agora em 2014, né? Com certeza, temos que garantir, né? Na idade, não. Não pode deixar de estudar Deus o livro. Os pais ficam atentos aí. Tá certo. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.